Vem dançar de nós e vem dançar de nós Vem dançar de nós e vem dançar de nós Vem dançar de nós e vem dançar de nós Vem dançar de nós e vem dançar de nós Vem dançar de nós e vem dançar de nós Vem dançar de nós e vem dançar de nós Vem dançar de nós e vem dançar de nós Vem dançar de nós e vem dançar de nós Vem dançar de nós e vem dançar de nós e vem dançar de nós E o soprado sem garganta da rua O barulho é esse, liga na boca Esse porroco tá de ouro, mulherada Minha dica swing, pode dançar E a moça da moça da moça da moça da moça É bola, bola, bola E a moça da moça da moça da moça De montão, hein? Paulinho, Lúcia, Glado, bota pra campeira E a Siriguete já cegou E o forró, e o forró, e o forró É mulher, ela tá com chino, de montão O susto na guitarra, bota pra ter errosão Vem dançar, forró, e vem dançar, forró com nós Vem dançar, essa é a capa do que vai Vem dançar, forró, com o que vai E o forró fica melhor Vem dançar, forró, e vem dançar, forró com nós Vem dançar, essa é a capa do que vai Vem dançar, forró, e o forró, e o forró fica melhor Tempo de amar, ama pra valer Eu e você Juntinhos Oh, juntinhos Presente de Deus Pensa nos seus E os seus E os seus E os seus E os meus Profundo Oh, profundo Mas eu, eu amo Amo demais Amo demais É pra valer O seu amor me satisfaz Requece, me esquenta Somos iguais Eu amo tudo e todos Eu amo tudo e todos Depois de você Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai Obrigado, meu Deus Juntinhos Juntinhos Oh, juntinhos É pra valer Mas eu, eu amo Amo demais Amo demais É pra valer O seu amor me satisfaz Querce, me esquenta Somos iguais Eu amo tudo e todos Depois de você É o Paulinho Vivo Existe Para o sonho Ao vivo Eu vivo pra você Para o sonho 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 Essa música eu quero oferecer ao meu patrão Rian Minha amiga preta Essa música é pra vocês Quero oferecer também pro meu pai Amo, Dedé Quando a noite vai caindo Eu me lembro de você As estrelas vão surgindo Tá difícil sem você De falar tantas coisas E eu sinto por você E eu sofro dia e noite Só pensando em você E cai a noite e eu me desespero A te procurar E amanhã E amanhã Se eu de novo Espero Se te encontrar Me desculpe se Se perir Você Se perir Juro Pois se Perir Minha vida é triste Eu peço Para Volcar Coração não quer entender no seu lugar E cai a noite e eu me desespero a te procurar E amanhã se eu de novo espero se te encontrar Me desculpe se terei você Se terei, juro, pois sem querer Minha vida é triste, eu peço para voltar Coração não quer ninguém no seu lugar Manda um abraço aí pro nosso amigo Quiminha Manda um abraço! 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 Mas por mim, na verdade, não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça E não me entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor, nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça E não me entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor, nem parou pra pensar em nós Não há distante, não ligue mais pra mim Não há distante, bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça E não me entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor, nem parou pra pensar em nós Ah, 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 ah Não ligue mais pra mim, na verdade não há Distante, bem longe, de um grande amor que sempre se esconde E não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça E não me entende, no coração de alguém, não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor, quem parou pra pensar em nós Quem parou Suzeze, Velo de César Manuti E me matou, te parou de regra Dinamarca, Dinamarca E me matou, te parou de regra Dinamarca, Dinamarca E me matou, te parou de regra Baby, my self, te parou de regra E não confia, te parou de regra Dinamarca, Dinamarca Gistas Alô Ai, ai Gães Gães Gloros Melódisco e Gaita Sucesso aí, para o Ricardo Bó Ricardo Divulgações Agora, Gilson Produções, gravando tudo ao vivo Segura uma saiguera do Piauí, vai Floriano E o meu irmão é assim Não se doce, não se não se E o meu irmão é assim 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 E o meu irmão E o meu irmão é assim E o meu irmão é assim E o meu irmão é assim Convidência 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 E o meu irmão é assim Comvidência 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 E o meu irmão é assim 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 É só um desejo Segura, passa a regueira Pelo de toca na praia, tá aqui todas Sucesso, hein? Pelo de César Rolute Pula, máquina Bora, Guilherme, meu patrão, segura Tô solteiro, tô largado, tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado Se quiser eu vou, pode me chamar que eu vou Eu quero curtição, ea, ea Vou beber essa lança, tomando panora Eu vou cair na farra, vou cair Eu quero amor e direção Eu quero alguém pra conquistar meu coração E eu tô, tô liberado, tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado Tô largado, tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado Se quiser eu vou, pode me chamar que eu vou Eu quero curtição, ea, ea Vou beber essa lança, tomando panora Eu vou cair na farra Eu quero amor e direção Eu quero alguém pra conquistar meu coração E eu tô, tô liberado, tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado Quem me quiser agora, eu tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado Eu prefiro que ele torr Tô liberado Tô separatório Tô solteiro Quando eu te vi, me apaixonei O seu olhar me conquistou O seu jeito de olhar, de me conquistar Baby, eu te amo É você, que é onde está Vem me contar, quero você Só você, sabe nem mais O seu jeito de olhar, eu sinto prazer Você chegou, meus olhos brilhou Quando eu te vi Sua face tão linda, sua boca delícia Tinha um amor É você, que é onde está Vem me contar, quero te ver Só você, sabe nem mais O seu jeito de olhar, eu sinto prazer É você, que é onde está Vem me contar, quero você Só você, sabe nem mais O seu jeito de olhar, eu sinto prazer Bora galera de Brasília, bora rir A tradução Você chegou, meus olhos brilhou Quando eu te vi Sua face tão linda, sua boca delícia Tinha um amor É você, que é onde está Vem me contar, quero você Só você, sabe nem mais O seu jeito de olhar, eu sinto prazer É você, que é onde está Vem me contar, quero você Só você, sabe nem mais O seu jeito de olhar, eu sinto prazer Vem me contar, quero você Arrocha, sorvorei Paulino Serra Arrocha, sorvorei 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 Arrocha, sorvorei